Ô mano, o grave tá batendo, o paredão tocando, agora eu me toquei Porque não tocou meu celular, porque não tocou meu celular Ô mano, ali contra ela chegou, caiu um cisco no meu olho Por causa dela agora todo mundo sabe Que vagabundo chora, que vagabundo ama Que também sente falta, que toma cana e também toma gaia Que vagabundo chora, que vagabundo ama Estamos aqui com as estrelas do show Nos conte como que foi pra você, Fred, fazer o início dessa festa? Bom, pra gente foi muito bom, né? É, assim, é uma festa com uma estrutura muito grande A gente tá muito feliz de estar pisando aqui nesse palco Marcando aqui a nossa estrutura do Fred e Gustavo Estamos muito felizes, ficamos sabendo que ontem era pra começar Mas hoje deu início, então começou com o pé direito A gente fez um showzaço pra galera, a galera gostou demais Estamos muito felizes de estar aqui nesse rodeio show Fazendo essa grande festa aí E Gustavo, o que você achou do show? Muito legal, a galera tava muito animada A gente notou que tinha muita gente de fora aí hoje, né? Também ajudando nessa causa aí Pra nós também é muito legal estar aqui E agradecer a todo o pessoal que veio aí Aproveitar a oportunidade, vocês da TV Lima Agradecer a todo mundo que participou com o Fred e Gustavo De toda a região, todo o pessoal que ajudou também A acontecer essa festa, maravilha E um prazer, viu? Obrigado mesmo, obrigado pelo convite Obrigada eu Valeu demais Estamos aqui com o Binho Binho, o que você achou do primeiro dia de festa? Top, muito legal hoje, Fred e Gustavo O show foi top E ainda tem amanhã, lá o Ana Prado Vamos aguardar vocês pra sábado e domingo Pessoal, vocês falam que não tem festa na cidade Estamos aí com uma novidade, Novembir Voltou com a festa pra agradar Pra trazer todo mundo pra cá Compareça, vamos prestigiar o evento da nossa cidade